Pessoal, aqui tem uma casinha para abelha lambiolhos, as dimensões delas internas são 8 por 8 por 8. Então aqui tem uma panorâmica dela, tem dobradiças, portinha com dobradiças. A tampa superior é de encaixe e a porta é fechada através de imã. Então nós temos aqui, olha, a tampa superior de encaixe e a portinha através de imã. Para visualização interna, foram colocados acrílicos tanto na parte frontal como na parte superior. Esse da parte superior é removível, se precisar fazer algum manuseio interno da abelha. E o frontal ele está fixo, apenas para permitir a visualização. Então aqui a gente volta com o ato superior, vou mostrar aqui o detalhe do imã, que você pode virar a caixa, que ele não cai. E a tampa de encaixe, olha, fixa bem. E a tampa de encaixe, olha, aí está. Valeu! A tampa de encaixe, olha, aí está. E aí E aí